A editora Unesp acaba de lançar o livro Mil e uma noites, mil e uma iguarias, de Rosa Beluso, autora de uma vasta produção de livros na área de história da alimentação. Neste livro, a pesquisadora te convida para uma viagem gastronômica e histórica da culinária árabe, juntamente com belíssimas ilustrações, gravuras, receitas e trechos das mil e uma noites em descrições vívidas.